Hoje eu descobri telefonando que você não me quer Hoje eu descobri que você já não quer ser minha mulher Não importa aquilo que você falou, nem quero saber Eu só sei dizer que de hoje em diante resolvi te esquecer Já chega de praga, cansei de você Já chega de praga, cansei de você Eu resolvi te esquecer Já chega de praga, cansei de você Não quero mais seu amor Vou viver sozinho, sem ter seu carinho Seja como for Vou viver sozinho, sem ter seu carinho Seja como for Já chega de praga, cansei de você 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 Sem ter seu carinho, seja como for Hoje eu descobri telefonando que você não me quer Hoje eu descobri que você já não quer ser minha mulher Não importa aquilo que você falou, nem quero saber Eu só sei dizer que de hoje em diante resolvi te esquecer Já chega de praga Já sei de você Já chega de praga Eu resolvi te esquecer Já chega de praga Não quero mais seu amor Vou viver sozinho Sem ter seu carinho, seja como for Vou viver sozinho Sem ter seu carinho, seja como for Já chega de praga Eu sei de você Já chega de praga Eu resolvi te esquecer Já chega de praga Não quero mais seu amor Vou viver sozinho Sem ter seu carinho, seja como for Vou viver sozinho Sem ter seu carinho, seja como for Eu vou viver sozinho Eu quero mais seu carinho, seja como for Eu vou viver sozinho Eu vou viver sozinho Obrigado.